Salve, salve a todos os alunos e alunas da terceira série do Ensino Médio, está iniciando mais uma aula de Biologia para vocês, tá bom? Do turno noite, como é que vocês estão, meus queridos, minhas queridas? Comentem aqui para a gente que eu quero saber, tá bom? Lembrando que a nossa aula está sendo transmitida ao vivo nessa sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022, tá? Eu estou vendo aqui a participação dos polos de Betânia, de Campo Largo, de Colônia do Gurgueia, de Dom Inocêncio, de quem mais? De Oeiras e de Palmeira do Piauí. Queridos, queridas, mandam um alô, mandam um salve que eu estou aí acompanhando como é que vocês estão. Então, pessoal de Campo Largo, está ouvindo? O som está chegando aí? A última mensagem de vocês era que estava sem som, mas acredito que já deve ter chegado o som aí. Vamos nós, gente. A gente vai iniciar mais uma aula de Biologia e na aula de hoje a gente vai conversar com vocês, tá? Sobre o seguinte tema, olha só, organizando a diversidade dos seres vivos, certo? A gente vai iniciar esse tema dessa aula, tá? A gente vai conversar sobre esse tema algumas aulas seguintes, tá? Na aula de hoje a gente vai ter um foco, tá? Que é ligado à classificação biológica, certo? Ou classificação filogenética, certo? Beleza, pessoal. Betânia, Campo Largo, dando feedback aqui no nosso chat. Vamos nós, gente. Na aula de hoje, tá aqui, ó. A gente vai conversar. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender quais os critérios utilizados para se fazer uma correta classificação dos seres vivos. Quais as regras de nomenclatura a gente segue dentro da Biologia, tá bom? A gente vai definir o determinado termo filogenia, comparar com outros métodos de classificação que já existiram, certo? E por que a gente da Biologia adota esse critério chamado filogenia para classificar? A gente não vai ficar só na teoria, pessoal. A gente vai exercitar, certo? Esse conhecimento com questões. Bora lá? Primeiramente, a gente começa a nossa aula retratando a ideia da classificação. Eu trouxe aqui alguns objetos não biológicos, tá? São produtos, tá? Tecnologias que o ser humano criou, tá? Desde que o ser humano começou a se organizar em sociedade, nos seus processos industriais, certo? A gente consegue dar nome para cada um deles. E se eu perguntar para vocês se eles têm relação, alguns vão encontrar uma relação, outros vão encontrar outras relações, certo? Se eu perguntar para vocês, gente, se vocês pudessem conectar esses objetos, todos eles foram criados pelo ser humano, tá? Todos eles são produtos do ser humano, tá? Todos eles são tecnologias. Você vai dizer assim, ah, professor, um lápis é tecnologia. A cadeira é tecnologia. É! Gente, tecnologia é tudo, toda ferramenta, todo objeto, toda metodologia criada pelo ser humano e utilizada por nós, tá? Para solucionar os nossos problemas, certo? Então, eu preciso de um carro para quê? Para me transportar de um lugar para o outro. Eu preciso de um lápis, de um papel para quê? Para escrever, passar as minhas ideias para o papel, tá? Então, são pontos importantes, sim, certo? Todos eles são tecnologia. Mas se eu pudesse classificar, tá? Será que eu consigo encontrar conexões? E aí você pode encontrar, você pode dizer, ah, professor, pode ser pelos materiais, né? A cadeira com a mesa de madeira, certo? O carro com a bicicleta, são ligas metálicas, né? São veículos também. Ah, o papel com lápis servem para... Você pode escolher os seus critérios, você pode escolher por outros, certo? Um fica dentro de casa, outro fica fora de casa, certo? Cada um de vocês terão critérios para poder encontrar ligações, conexões, relações entre os objetos que estão aí à disposição, certo? De vocês. E é isso que a biologia entende, tá? A gente também enxerga, não nos objetos, mas a gente enxerga nos seres vivos, certo? Conexões, relações. Bom, o ser vivo, ele é diferente da matéria não viva. A gente tem, a gente enxerga o que faz o ser vivo ser o ser vivo. A gente tem características em comuns e a gente já trabalhou com vocês aqui no terceiro ano, nessa disciplina, quais são as características dos seres vivos. Todo ser vivo tem capacidade de se reproduzir, tem como característica hereditariedade, a capacidade de passar a característica dele para outra pessoa, certo? A característica, por exemplo, de ter ou precisar de uma célula, tá? Características ligadas a metabolismo, produção de energia e seu consumo, tá? Aí são características comuns, todo ser vivo. Seja ele um microscópico ou macroscópico, como nós, certo? Temos essa característica em comum. Só que, é claro, né? Eu com a planta, a gente não é exatamente a mesma coisa, a gente é diferente, tá? E aí a gente vai arranjando formas de classificação. E aí, quando a gente classifica, né? O ser humano gosta de classificar, gosta de estar dando nome, gosta de agrupar. Ah, não, mas eu sou desse grupinho aqui, ó. Não, 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 eu sou daquele. Vocês fazem isso na escola, tá? Então, vocês têm pessoas que são mais próximas de vocês, que vocês se dão bem. Outras, você já não se dá tanto, você já senta longe na sala de aula. Não gosto muito da Mariazinha, não quero muito papo com ela, certo? Às vezes pode brigar, às vezes não. Às vezes, simplesmente, só não quer falar. Mas a gente tem essa ideia de classificação e os motivos podem ser diversos, tá? Hoje, a gente quer focar um pouquinho nos quais são os critérios que os biólogos têm para classificar os seres vivos. Aqui, ó, para esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, como é que a gente poderia agrupar, tá? Então, fiz aqui um jogo das cadeiras, mandam para um lado, mandam para o outro. E aí, a gente tem, ó, os móveis de um lado, certo? Os veículos de outro, o material escolar, a papelaria de outro. E eu ainda poderia separar, dentro desses grupos, subgrupos, né? Falar, ó, o sofá, ele é acolchoado, a cadeira e a mesa já não são, né? Elas são de madeira. E aí, a gente poderia falar, não, bora pôr o material aqui, criar um subgrupo. Na biologia, a gente tem isso, tá? De agrupar seres vivos em conjuntos, tá? Conjuntos dentro de outros conjuntos, para que a gente, de acordo com as nossas características, e sim, aí já vai começar com um critério muito importante, certo? Hoje, a gente tem um critério ligado à evolução. Porque a evolução é uma característica também inerente a todos os seres vivos, tá? Antigamente, antes de existir uma ciência definida, tá? Porque nem sempre teve ciência, tá, galera? Lembra lá dos filósofos antigos, lá, Aristóteles, Platão, né? Sofistas, né? Eles tentavam classificar, eles estudavam tudo, matemática, matéria, as naturezas, né? As ciências naturais, né? E eles classificavam os seres vivos. Só que a classificação deles era um pouco estranha, né? Ah, os animais que voam, os animais que rastejam, certo? Os animais que nadam eram características que eram inerentes às suas ações. Hoje, a gente não utiliza isso, tá? Porque isso não é o suficiente. A gente sabe muito bem que uma borboleta, ela não é igual a um passarinho, né? Tá, mas os dois têm asas, os dois voam, mas eles são bem diferentes, né? E aí, a gente tem esse questionamento. Por que uma borboleta é diferente de um passarinho? Em que momento é que eles ficaram parecidos? Ou em que momento eles seguiram caminhos diferentes a ponto de a gente conseguir enxergar essa diferença? Beleza, os dois voam, mas a gente não coloca ele dentro do mesmo grupo. Por quê? Bom, a resposta, eu já digo para vocês, tem a ver com evolução, tá? Como aqueles organismos chegaram onde eles chegaram hoje. E aí, a gente vai entender um pouco melhor ao longo da nossa aula de hoje. Bora lá com a gente, galera. Então, olha só. Classificação biológica, tá? Ou taxonomia, tá? É um sistema que organiza seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com suas características comuns, bem como as suas relações de parentesco evolutivo. Então, olha só. A gente consegue classificar os seres vivos, sim, com base nas suas características, com base em suas características comuns. E aí, a gente pode pensar nas características físicas, morfológicas e as características fisiológicas. Ah, eu sou capaz de fazer fotossíntese. Ou não, eu não sou capaz de fazer fotossíntese. Talvez isso seja um critério para classificar esse organismo, tá? Mas olha só, eu quero que vocês se atentem aqui, ó. Bem como... Eu não vou analisar as suas minhas características comuns, mas eu vou analisar também as relações de parentesco evolutivo. Então, os biólogos, hoje, tá? Cientistas das ciências da natureza, eles classificam os seres vivos, tendo como base e critério as relações evolutivas, tá? Como é que os nossos organismos... Quem eram os nossos organismos ancestrais? Primeiro semestre, a gente teve algumas aulas dedicadas a conversar com vocês sobre os critérios ligados à evolução, tá? Então, a gente discutiu alguns termos ligados a isso. Então, como é? Qual era a origem da vida, né? Qual é esse sentido da origem da vida? A gente já discutiu isso com vocês. Então, essa base é aceita. Não vou dizer unanimamente, mas é bem aceita na comunidade científica e é o critério que é utilizado hoje, o principal critério que é utilizado hoje para a classificação biológica, tá? É usado também a nomenclatura científica, que facilita a identificação dos organismos em qualquer lugar do mundo. Então, atenção! A classificação biológica é colocar dentro dos grupos, mas é também de taxonomia. Esse terminho, taxonomia, taxon, é grupo, tá? Esse terminho aqui, taxonomia, taxon, é grupo e nomia, é nome. Então, quando a gente classifica, a gente ainda classifica e ainda dá um nome, tá? Outra característica muito interessante da classificação biológica é dar nome às coisas. Só que aquela coisa, né? Se eu te falar para vocês, ó, o carambolo que está subindo na parede, talvez alguns entendam. Se eu falar agora, menino, olá, bigó que está subindo ali na parede, o outro vai entender, mas o primeiro rá não entende. Se eu disser, ó, aquele calango, talvez a maioria possa entender. Aquele lagarto, tá? Ele pode ter diversos nomes populares, tá? Agora, quando ele é um nome científico, tá? É um único nome só, certo? Outra grande função da classificação biológica é uniformizar os nomes que os indivíduos recebem em um determinado local, que na verdade no mundo inteiro. Então, em geral, no mundo inteiro, independente desse país falar português, inglês, francês, espanhol, japonês, tá? Eles vão utilizar a mesma nomenclatura. A gente vai falar sobre essas regras que é ao longo da nossa aula também. Então, classificação biológica, ela agrupa, tá? Os seres vivos com base nas características morfológicas e fisiológicas e com base nas suas relações evolutivas, certo? Beleza? E dar nomes. Não só agrupo como eu dou nomes. Olha só aqui, ó. Eu uso uma nomenclatura científica e essa nomenclatura é utilizada em qualquer parte do mundo. Professor, então, vai escolher o em português? Vai escolher o inglês? Vai escolher o espanhol? É claro que a nomenclatura científica, para ser padrão e não valorizar mais um idioma do que outro, eles optaram por uma língua que não é utilizada em país nenhum, mas que já existiu. Essa língua é o latim. Então, em geral, as palavras que servem como nome para nomear os grupos taxonômicos, né? Os grupos biológicos, elas são palavras latinizadas, né? São palavras em latim, certo? Então, seja uma palavra que já existe ou uma palavra que precisa ser latinizada, né? Se transformada em latim, mas, em geral, a gente vai estar falando de palavras em latim para que não valorize mais de uma palavra, mais de um idioma ao redor do mundo e que para que todos do mundo possam, de fato, utilizar essa nomenclatura, tá bom? Bom, quem são esses grupos, tá? Então, a gente tem alguns grupos, tá? Então, olha só, essa listinha aqui, ó, são os grupos biológicos que a gente tem, tá? De cima para baixo, a gente vai ter o grupo maior e o grupo menor, certo? Então, é como se a gente tivesse, ó, um grupo e dentro desse grupo a gente tem um outro grupo e dentro desse outro grupo a gente tem um outro grupo e assim por diante até a gente ter toda essa relação, certo? Alguns seres vivos vão estar dentro de grupo dentro de um grupo maior, mas vão estar separados, tá? Dentro do mesmo grupo e aí vai variando, tá? Quem são os nossos grupos que a gente tem aqui, ó? De cima para baixo, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A tendência atual da sistemática é organizar os táxons com base nas relações de parentesco evolutivo. Ó lá, de novo, ó, a tendência atual da sistemática, o que é sistemática, professor? É esse campo da ciência que classifica os seres vivos, tá? Então, a tendência atual da classificação biológica classifica e identifica, tá? Porque são terminhos um pouquinho diferentes, tá? 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 Identificar, gente, o que seria identificar? Identificar é quando eu já conheço, a ciência já conhece aquele animal, aquele ser vivo e eu identifico com base nas classificações que alguém já fez, tá? E a classificação é quando aquele organismo, ele é um organismo desconhecido na natureza e ele precisa ser encaixado dentro dos grupos pré-existentes ou criar um grupo para ele, tá? Então, a gente tem no Brasil uma biodiversidade muito ampla, muito grande, tá? E atenção, mesmo nós aqui no Piauí, tá? Com biomas como Cerrado, como Caatinga, tá? Eu escuto muito, recentemente eu escutei uma pessoa próxima a mim falar assim, ah, mas aqui no Piauí a gente não tem muita biodiversidade. Gente, não! A gente tem muita biodiversidade no nosso estado, tá? Então, eu chamo muito a atenção isso para vocês. O que a gente tem uma aparência, né? Especialmente quando a gente olha para o bioma Caatinga, né? Então, o bioma Caatinga é um bioma que tem uma característica de quê? Tem longos períodos de estiagem, né? Períodos de seca, com pouca chuva, certo? Os organismos tentam se afugentar, né? Se proteger. Os animais buscam suas tocas, as plantas, as plantas, tá? Muitas delas têm algumas características como a caducifolia. Elas derrubam as suas folhas para conseguir sobreviver. É estratégia, né? Aí a gente olha para o mato e a gente fala assim, tá seco, tá tudo morto, não tá, né? Porque cai uma gotinha de chuva, tudo fica verde de novo, rapidinho, tá? Então, é isso, tá? Então, não entendam, não enxerguem esse mato seco como uma biodiversidade, uma pouca biodiversidade. Muito pelo contrário, a gente tem muita biodiversidade, que é a variação genética, espécies diferentes. E parte dessa nossa cultura errada, né? De encarar essa caatinga, esse nosso sertão como algo pobre, né? De biodiversidade, a gente não conhece, tá? Então, a gente ainda tem muito para conhecer. Seja na Amazônia, que dispensa apresentações, ou de fato no nosso sertão semiárido aí, Cerrado Caatinga. De fato, a gente ainda não conhece toda a biodiversidade, tá? Então, e principalmente, mais do que conhecer, mais do que classificar. Se a gente não consegue nem, se a gente não conhece nem os organismos para classificar, avalie as potencialidades que a gente pode usufruir, certo? Então, fiquem atentos que nas próximas aulas da disciplina Meu Pequeno Mundo, aqui, elas não são transmitidas ao vivo, tá? Elas ficam disponíveis para vocês lá na plataforma do canal Educação, tá? A gente vai conhecer o Instituto Federal do Piauí, tá? E a gente vai ver as potencialidades de alguns produtos biológicos, tá? Para a produção de tecnologia, tá? Então, tudo começa aqui, ó, na identificação, na classificação desses organismos. Aí sim, depois de classificar, depois de identificar, a gente pode entender e estudar as potencialidades deles, certo? Então, de novo, só aqui, ó, qual a grande tendência dela, da sistemática? É classificar com base nas relações de parentesco evolutivo, certo? Segundo o evolucionismo, todas as formas de vida são parentes de algum grau, pois, necessariamente, a gente deriva de grupos comuns. E aí, pensando nisso, o que a gente tem? Ó, os grupos, eles estão, ó, um dentro dos outros, tá? Eles estão um dentro dos outros. No grupo maior que a gente vai ter, que é o domínio, a gente vai ter o quê? maior número de representantes. Aí, dentro de um domínio, a gente pode ter um, dois, três, vários reinos, tá? E aí, a gente já começa a separar, tá? Então, todo mundo que está dentro, todo mundo que está dentro daquele domínio, tem uma relação ecológica, um parentesco evolutivo comum, certo? Aí, dentro dos reinos, a gente já começa a separar os nossos grupos. aí, bom, separei dos reinos, você pertence ao reino A, você pertence ao reino B, tá? Quem pertence ao reino A não tem relação evolutiva com quem pertence ao reino B, tá? Exemplo, professor, a gente tem um reino planta, que a gente vai colocar as plantas, e a gente tem um reino animalia, tá? Que é o reino onde a gente emprega os animais. Então, beleza, reino planta e reino animalia pertencem ao mesmo domínio, tá? Esse domínio se chama Eucária, tá bom? A gente tem três grandes domínios em todos os seres vivos, tá? E aí, dentro dos reinos, a gente vai subindo, vai dependendo do domínio, tá? Nós pertencemos ao domínio Eucária, nós seres vivos, nós seres vivos, todos os seres vivos, não, nós seres humanos, tá? e nós pertencemos ao domínio Eucária, assim como as plantas, assim como todos os animais, assim como os fungos, tá? Então, a gente tem essa relação lá longe, mas a gente tem essa relação a nível de reino, tá? Aí, é claro, eu com a planta, a gente é muito diferente, então, a gente já se separa aqui, ó, dentro dos reinos, certo? Então, nos reinos, seguimos caminhos diferentes, pertencemos a grupos diferentes, e é claro que filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, vai ser diferente também, tá bom? E aí, dentro do reino, por exemplo, dentro do reino Animália, a gente tem vários tipos de filo, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês, só pra exemplificar, tá? O domínio, a gente tem o principal domínio aqui, que é Eucária, nós estamos dentro desse, domínio, reino, nós, seres humanos, estamos dentro do reino Animália, certo? E aí, ó, dentro do reino Animália, é todos os animais, uma estrela do mar, uma água viva, um escorpião, uma minhoca, certo? Um tigre de bengala, um leão, você, tá todo mundo dentro desse reino, ó, professor, será que dá pra separar esses grupos? Não, tá? Aí, a gente tem, ó, grupos a menores dentro do reino Animália, entram aí os filos, né? Aí, tem vários filos ali dentro, tá? tem artrópoda, tem equinodermo, tem cordatos, nós estamos dentro do domínio Eucária, dentro do reino Animália, dentro do grupo dos cordatos. os grupos dos cordatos animais, é diferente dos artrópodes, dos molúsculos, dos equinodermos, dos quinidários, e assim por diante, certo? Dentro da classe dos cordatos, a gente vai encontrar várias classificações aqui, por exemplo, classe dos mamíferos, tá? Que é diferente das aves, e aí vai ainda até chegar na espécie Homo Sapiens, que é conhecida popularmente como ser humano, certo? Homo Sapiens é um nome científico, aquele que é empregado em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo que eu chegar e falar Homo Sapiens, as pessoas vão entender o que significa ser humano, tá? Agora, se eu chegar e falar ser humano lá nos Estados Unidos, eles não vão entender, porque ser humano é uma palavra em português, tá? Ah, lá nos Estados Unidos, eu teria que falar Human, né? Não estou com arrasinado, né? Parecido. Mas aí, pensa em japonês, pensa como seria em coreano, pensa como seria em, não sei, em qualquer outro idioma, certo? E finlandês, tá? Então, eles seriam diferentes. Agora, você falar Homo Sapiens, não. Homo Sapiens serve para qualquer lugar do mundo. Professor, muitos grupos, né? Como é que a gente vai memorizar esse tanto de grupo? Bom, na prática, na prática, muitos de vocês não vão precisar memorizar tantos grupos assim, tá? Mas, para quem está se preparando aí para o Enem, tá? Às vezes, é interessante vocês ficarem ligados dentro desses grupos, tá? Até para compreender um pouco melhor quando a gente, né? Vocês estiverem dentro de uma aula mais específica, né? Porque, às vezes, o professor está falando, ah, por que dentro da classe? Por que dentro do filo? Né? Aí, às vezes, você fica um pouco perdido. quem é maior, quem é menor e como é que a gente pode memorizar isso para ficar mais tranquilo na hora de uma prova do Enem, tá? Por exemplo, tá? A gente tem uma mnemônica, né? Uma expressão para poder conseguir lembrar e memorizar esses grupos, tá? A mnemônica, muito famosa, talvez a mais famosa que a gente tem, é juntar todos esses grupos e formar uma palavra, pegar as iniciais de cada um desses grupos e colocar em ordem, tá? Uma ordem do maior grupo para o menor grupo, do grupo menos específico para o grupo mais específico, certo? Aí seria essa palavra, formaria uma palavra só, reficofage, certo? Então, sempre pega lá essa palavra, reficofage, memoriza ela, repete ela duas, três, várias vezes e aí você vai entendendo. Ré, professor, vem de quê? Vem de reino. FI, vem de onde? Vem de filo. Esse C aqui, professor, vem de classe. O O, professor, vem de onde? Vem de ordem. Fá, família. G, gênero. É, espécie. esse, essa, esse mnemônico ajuda também a gente lembrar a ordem dos grupos, do grupo mais geral, certo? Que é o reino, para o grupo mais detalhado, né? Específico, que seria espécie, tá? Professor, só tem esses grupos, né? Não, né? Eu já mostrei aqui para vocês que a gente tem, ó, um domínio em cima do reino. Então, não, a gente tem grupos maiores do que reino. Assim como a gente pode ter grupos menores do que reino, mas maiores do que filo, certo? Maiores do que classe, mas menores do que filo, e assim sucessivamente. A gente vai ter essa classificação mais detalhada. Normalmente, a nível médio, isso aqui é o suficiente para compreender, para entender as diversas relações, tá? Para quem está se preparando para o Enem, a gente não vai ficar somente memorizando, tá? Memorizar essa peça mnemônica só é ajudar a interpretar. O Enem, ele vai te cobrar muito mais, para quem está se preparando para o Enem, interpretação, galera. Então, ele vai lançar um nome científico e ele vai querer que você entenda que aquele nome científico é o nome de uma espécie. Já já eu vou mostrar para vocês, no próximo tempo, como é o nome científico de uma espécie. A gente vai falar no nosso segundo tempo também, sobre como é que a gente vai entender que um animal, ou que uma planta, ou que qualquer outro ser vivo, pertença a uma espécie ou não, certo? Quem é que, que característica a gente coloca num grupo para que seja a espécie, tá? Professor, tem grupo menor do que espécie? Tem, tá? Tem grupos menores do que espécie. Então, o que que me colocaria dentro da espécie? A gente vai já já falar para vocês, tá? Mas é que, é que eu quero só chamar a atenção para vocês, isso, tá? Não adianta só vocês só memorizarem o Reficofage achar que a prova vai estar lá para vocês, perguntando qual é a ordem, qual é a ordem que vai estar o filo. Depois, ela é mais específica do que o reino, mas é mais genérica, né, mais geral do que classe, tá? A questão não vai perguntar isso, tá? Houve um tempo em que as questões perguntavam isso. Hoje, elas vão contextualizar, certo? Elas vão indicar, elas podem até falar sobre reino, sobre classe, mas elas vão aprofundar um pouco mais sobre esse dilema, tá? E aqui, ó, eu estou colocando aqui para vocês os grupos, né, os possíveis grupos que vocês podem encontrar, tá? Então, no centro, a gente tem os grupos que a gente tem aqui, que normalmente aparecem para quase todos os seres que existem, tá? A gente tem o reino, filo, classe, ordem, família, olha só, tribo, tá? Que eu não tinha comentado, gênero e espécie, certo? E aí, ó, já pega, ó, reino, eu tinha prestado para vocês como o maior, né? Então, a gente tem ainda o super reino. E eu diria mais que o super reino, ele, a gente ainda tem o dom, minho, que chega a ser maior do que o super reino, certo? Abaixo do reino, a gente já imaginaria quem, ó, o filo, tá? Alguns grupos, a gente pode ter um sub reino e dentro do sub reino, um infra reino, certo? E desse infra reino, a gente vem aqui para super filo, certo? Então, a gente vem aqui, ó, do maior grupo, que é domínio, passando para super reino, dentro do sub reino, a gente vai encontrar reinos, dentro do reino, a gente vai encontrar sub reinos, e assim vai indo. Dentro de um sub reino, a gente encontra um infra reino, dentro de um infra reino, eu vou encontrar um super filo, e assim sucessivamente, até a gente encontrar aqui a espécie, e claro, dentro da espécie, nós temos uma ou várias subespécies. Aí eu disse assim para vocês, professor, o senhor disse que Homo sapiens é o nome da espécie humana, abaixo da espécie, a gente tem a subespécie, existe mais de uma subespécie do ser humano? Eu já antecipo para vocês aqui a resposta, não, não existe, então nem sempre a gente vai ter todos esses taxons, tá? Então, professor, o que é cada nomezinho desse? Cada nomezinho desse é o que a gente conhece como taxon, é um grupo onde eu classifico, classifico, tá? Os indivíduos que a gente vai conhecendo, ou identifico se esse organismo que eu estou coletando, que eu estou pegando, ele já existe, ele já é conhecido da natureza, tá bom? Vamos de novo, só para fechar aqui, porque a gente vai praticar agora, tá? Beleza pessoal de Palmeira, beleza pessoal de Campo Largo, beleza pessoal de Colônia do Gurgueia, atenção, a gente vai já praticar uma questão agora, a forma da gente memorizar, certo? Quem é o grupo maior e quem é o grupo mais específico é com essa mnemônica aqui, juntar o inicial de cada taxon, certo? E formar uma palavra, reficofage, tá? Qual é a lógica dela? Sonoridade, tá? Quanto mais a gente vai exercitando, fazendo questões com elas, a gente vai relembrando a ordem, e aí, reficofage, cada uma dessas letrinhas representam aí, né, cada uma dessas sílabas, talvez, elas vão representar pra gente, certo? Um grupo taxonômico, tá? Anotou aí no caderno de vocês? Anotaram? Em pessoal aí de Dom Inocêncio, pessoal de Colônia do Gurgueia, de Betânia, de Palmeira, do Piauí, de Oeiras, bora lá, bora praticar? Pois vamos nós, ó. Agora eu quero ver vocês arrasando. Dois animais, A e B, pertencem a diferentes famílias, de uma mesma ordem. Dois outros animais, C e D, pertencem a ordens diferentes, de uma mesma classe. Espera-se encontrar uma maior quantidade de semelhanças entre animais A e B ou entre os animais C e D? Eu dou uma sugestão para vocês, eu vou dar um minuto para vocês responderem. Circulem, tá? Bota lá A e B dentro de um grupo, outro dentro de outro grupo, certo? E usem a mnemônica lá do Reficofage. Eu vou até deixar a pesca aqui para vocês, ó. Re F F F F F F F F Agora tá fácil. Um minuto para eles responderem essa questão e aí a gente volta com o gabarito e com a resolução da questão. Tá? Tchau. O pessoal de Palmeira do Piauí colocou aqui a nossa resposta. Então, a dica era seguir Reficofage, né? A e B pertencem a famílias diferentes, tá? Porém, dentro de uma mesma ordem, tá? Família, família é menor do que ordem, certo? Então, dá pra estar dentro da mesma ordem, mas pertencer a famílias diferentes, beleza? C e D pertencem a mesma ordem, mas pertencem a ordens diferentes, mas classes, a mesma classe. Observa, gente, que ordem é o eixo em comum, tá? Enquanto A e B pertencem a mesma família, ou A e B pertencem a mesma ordem, desculpa, C e D pertencem a ordens diferentes. Vocês querem manter a resposta de vocês, pessoal de Palmeiras, tá? Nosso tempo fechou, tá? Eu vou dar mais um tempinho pra vocês repensarem na alternativa que vocês colocaram, tá? E aí a gente volta no próximo tempo de novo com a resolução dessa alternativa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.